Nesse vídeo eu vou te ajudar a obter resposta de Deus para aquilo que você está pedindo, então preste muita atenção nesse vídeo porque pode de verdade mudar a sua vida. Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal que está aqui para te ajudar a fortalecer a tua fé. Hoje vamos falar a respeito de um assunto que vai te ajudar a obter resposta daquilo que você vem pedindo a Deus, então presta muita atenção naquilo que vai ser dito aqui nesse conteúdo porque eu sei que se você cumprir isso que eu estou falando, certamente você vai seguir um caminho que trará o resultado que você tanto espera da parte de Deus. E eu quero te contar uma experiência que eu e minha esposa nós tivemos com Deus a respeito de um sonho que nós sempre tivemos e isso certamente vai te edificar demais. Eu e minha esposa, nós nunca fomos assim chegados a essa presença de Deus porque nós nunca tivemos esse contato com Deus, nunca conhecemos a Deus de verdade e a partir do momento que nós conhecemos a Deus de verdade, a nossa vida mudou completamente. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus está sentado no trono, que Ele não nos ouve, quando na verdade Deus está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. E aí, irmãos, eu lembro que encurtando a história, para não ficar muito longa, eu e a minha esposa, nós começamos a buscar a Deus no monte e nesse monte havia uma igreja muito humilde, sabe? O chão assim era de lona, irmão, embaixo já era terra, aí as cadeiras de plástico, era tudo muito humilde assim, era pequeno, mas o poder de Deus era extraordinário. Era não, é extraordinário. Nós ainda frequentamos esse lugar, é algo extraordinário, é algo tremendo da parte de Deus. E eu lembro que quando nós nos encontramos com o profeta, irmão, nós nem sabíamos que ainda existia profeta na Terra hoje em dia, a gente achava que os profetas eram aqueles apenas bíblicos, mas não, existem profetas de Deus realmente aqui na Terra, tá? E eu lembro que o profeta chegou para nós e falou assim, Deus está executando o projeto do coração de vocês. E aí eu olhei para minha esposa e pensei, meu Deus, que projeto é esse, né? E nós estávamos conversando sobre ter uma casa própria, aquela coisa toda, e aí eu lembro que eu e a minha esposa, nós começamos a meditar nisso, e aí eu falei para ela assim, amor, nós temos que ter um projeto. No meu coração brotou algo como se dissesse para mim assim, ó, eu preciso do projeto, porque se Deus diz para o intermédio do profeta que ele vai executar o projeto, então nós precisamos do projeto. E aí eu falei para minha esposa, eu falei assim, amor, só que nós não temos dinheiro para o projeto. Mas o que nós fizemos? Nós demos o nosso passo de fé. Nós fomos a um encontro de um arquiteto, e aí conversando com o arquiteto, a gente começou a observar os valores. E aí naquela época, irmão, eu lembro muito disso, naquela época eu lembro que eu era estagiário, não tinha recurso, na verdade, para pagar nem sequer um projeto, irmão. E aí eu lembro que eu, conversando com a arquiteta da época, ela passou o preço para nós, eu falei para minha esposa, amor, vamos ter que dar o passo de fé, e eu sei que Deus vai honrar. E aí, irmão, eu lembro que nós perguntamos para ela como é que a gente poderia pagá-la. A gente não tinha dinheiro para o projeto, mas a minha esposa sempre teve muita fé. Ela falou assim, amor, tem que ter fé. A gente não é movido por aquilo que a gente vê, não é o que está escrito na Bíblia? Eu falei, sim, amor. Ela disse, então vamos ter fé. Deus vai prover, Deus vai trazer recursos, se for da vontade dele. Se o profeta de Deus disse que Deus vai executar o projeto, então ele vai executar o projeto. E você acha mesmo que Deus não vai nos conceder a oportunidade financeira para pelo menos pagar o projeto? Eu falei, amor, tu tem toda a razão. E aí, conversando com a minha esposa, irmão, irmão, a fé que ela exerceu naquela época foi algo tão tremendo que eu, quando eu tinha dúvidas, ela estava na certeza, irmão. E aí ela começava, não, amor, vamos lá. E aí eu lembro que o projeto ficou pronto, e a gente começou a orar sobre o projeto, a gente começou a consagrar a Deus o projeto. Irmão, é algo tremendo assim, tão tremendo, tão tremendo, que o mover que Deus fez na nossa vida foi tão grande que se a gente tentar explicar, a gente não consegue. Só o que eu posso te falar aqui agora é que Deus, ele cumpriu o que ele prometeu por intermédio do profeta. Hoje a gente está naquilo que a gente sonhou para nós, que era ter a nossa casa. Não vou dizer para você que não teve lutas, que não teve momentos que a gente pensava que não ia dar certo. Claro que teve, porque nós somos seres humanos, mas a minha esposa, ela sempre, apesar das situações ao nosso redor, ela sempre mostrava para mim que Deus iria honrar com aquilo que ele prometeu. Ela me trazia uma confiança muito grande. E aí, através, eu creio muito nisso, que foi por intermédio da fé que habitava nela que todas as coisas se cumpriram em nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque uma coisa que foi uma experiência minha e da minha esposa foi essa trajetória de fé. E nessa trajetória de fé entre mim e a minha esposa, principalmente por parte da minha esposa, é que nós hoje estamos pisando na promessa de Deus. E o que eu quero te falar é o seguinte, a promessa de Deus sobre nossas vidas, elas se cumprirão. Todas elas se cumprirão. Só que nós devemos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Ter fé. Nós devemos ter fé, nós devemos crer que o Senhor vai operar coisas grandes. Irmão, eu quero que você, nessa hora que você está me vendo aqui, eu quero que você mude a sua mentalidade agora. A sua mentalidade não pode ser de uma pessoa que não enxerga um crescimento. A sua mentalidade tem que ser de herdeiro. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros do trono. Nós somos considerados filhos de Deus. E olha que interessante, os filhos de Deus somos nós. E se nós somos considerados filhos de Deus, herdeiros do trono, você, por que a sua mentalidade, ela é uma mentalidade escassa? Por que você acredita que muitas vezes você não vai viver o sonho que você tanto quer, aquilo que você tanto deseja? Claro que Deus não se resume somente a isso. Sim, com certeza não. Mas você pode sim viver o que você sonha se você tiver fé. Se você tiver fé que você vai vivenciar coisas grandes na sua vida, então você vai vivenciá-las. Sabe? Você vai vivenciar coisas grandes na sua vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus é um Deus de grandeza. Deus não é Deus de escassez. O Deus que você serve não é um Deus pequeno. É um Deus que quando ele opera, ele opera uma coisa grandiosa. Então o que você tem que entender? Você tem que entender que Deus, ele está operando na sua vida, ele está trabalhando e eu tenho certeza que se você está nesse vídeo, é porque o Senhor está te alertando, dizendo para você que você precisa confiar mais e ter mais fé. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Para que você possa ter resposta de Deus sobre a tua vida, para que você possa ter resultado daquilo que você está orando, você precisa aprender a confiar e a ter fé em Deus. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 15, versículo de número 25. Olha só, está dizendo assim, A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha que tremenda essa passagem. Você percebe que existem algumas ordens aqui, existe uma ordem aqui que está dizendo assim, olha só, A mulher veio, adorou-o de joelhos. Então, imagina você, A mulher adorou Jesus de joelho. O que você vai fazer? Você vai buscar a Deus de joelho. Você vai orar a Deus. No momento de oração a Deus. Olha isso. Então, você vai recorrer a Deus de joelho o adorando. Aí, olha só que interessante. Ela se humilha diante de Deus, porque ela fala assim, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, essa mulher, ela se colocou diante de Deus, colocou-se diante de Jesus em adoração, e olha que interessante. Ela adorou o Senhor, ela se humilhou aos pés do Senhor, e com a fé que ela tinha, o Senhor concedeu a ela o desejo do coração dela, que naquele momento era a cura da sua filha. Olha que interessante. Ela buscou a resposta de Deus. Essa mulher, ela buscou a resposta de Deus, só que por intermédio do quê? Por intermédio da fé. Então, você tem que ter fé para que você possa alcançar o resultado daquilo que você quer da parte de Deus. E existe uma forma de você conseguir isso. Você tem que se colocar de joelhos, orando e se humilhando diante de Deus. Sabe o que diz a palavra? A palavra vai dizer que aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Você já ouviu a expressão, os humilhados serão exaltados? A forma correta de dizer é que quando você se humilha aos pés de Jesus, quando você se humilha aos pés de Deus, você se humilha e você será exaltado. Olha que interessante. Então, quando você se humilha aos pés de Cristo, você é exaltado por Ele. Olha só. Essa mulher se humilhou e o Senhor o exaltou, trazendo a ela a resposta daquilo que ela queria, atendendo o desejo daquela mulher. E você que está aí agora, o Senhor, Ele sim, pode atender o desejo do teu coração. Mas você precisa cumprir a ordem de quê? Adorar a Deus, buscá-Lo em espírito e em verdade, se humilhar aos pés do Senhor, com fé de que aquilo que você vem pedindo para Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Presta atenção que está escrito aqui em Mateus 21, 21. Jesus respondeu, Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Olha o que o Senhor diz para nós nessa palavra, Mateus capítulo 21, 21. Se creres sem duvidar, aí é que está o segredo. O segredo é você não duvidar que o Senhor vai operar na sua vida. O segredo é você não duvidar de que aquilo que você vem pedindo para Deus, o Senhor vai tornar realidade sobre a tua vida. Jeremias 33, 3 vai dizer, Clame a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. Então o que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo para você, para você chamar a Ele, clamar por Ele, e Ele vai atender você. Olha o que diz a palavra, Clame a mim e te responderei. Você tem que clamar para que Deus te responda. Tem gente que quer que Deus fale com elas, mas o Senhor está dizendo, para que eu fale com você, você precisa me acionar, você precisa clamar a mim. Eu digo que Deus, Ele é um ser reativo. Por quê? Porque Ele reage à oração, Ele reage ao clamor, Ele reage às nossas atitudes de fé. Então se Deus reage às nossas atitudes de fé, se Ele reage à nossa oração, adoração e clamor, eu te faço uma pergunta. Aquilo que você vem pedindo para Deus, você duvida que o Senhor possa trazer a resposta para você? No seu coração, você sente aquele fundinho de dúvida daquilo que você vem pedindo para Deus ou você pede para Deus tendo certeza? Por exemplo, você fala assim, Senhor, restaura o meu casamento. Restaura, Senhor Deus, a minha família, Pai. Restaura a minha saúde em nome de Jesus. Você crê que o Senhor já começou o processo de restauração? Você crê que Deus já começou o processo de cura? É sobre isso que você precisa entender. Quando você pede para Deus, você tem que ter a convicção de que Deus está te respondendo naquele exato momento. Só que, sabe o que é interessante? Você não vai ter, muitas vezes, resposta do que você pediu para Deus de uma maneira imediata. Vai levar um tempo para a resposta chegar. E olha que interessante, Daniel, lá na passagem de Daniel, Daniel faz um propósito com Deus. E o propósito que ele faz com Deus é de jejuar, evitando comidas que sejam agradáveis, que sejam saborosas. Então, ele começa a se alimentar apenas daquilo que é necessário para a sobrevivência dele. Ele faz esse propósito com Deus e 21 dias depois da oração de pedido de resposta que ele tem feito para Deus, chega na vida dele. E sabe o que acontece? 21 dias depois, se apresenta um anjo para Daniel dizendo assim, Deus é tão contigo que o Senhor te respondeu imediatamente a sua oração. Só que a luta é tão travada contra a sua vida que levou 21 dias para que a resposta chegasse até você. Então, veja que interessante. Levou 21 dias para que a resposta de Deus chegasse até Daniel. Sabe por que levou tanto tempo? Porque existe uma luta travada. E essa luta travada é que está sobre nossas vidas também. E essa luta que é travada contra as nossas vidas, nós devemos entender o quê? Que para que a resposta de Deus chegue até nós, nós devemos orar sem duvidar que vai chegar a resposta, mas também nós temos que nos colocar diante de Deus em um propósito para que a resposta de Deus possa nos alcançar de uma maneira sobrenatural. E sabe o que é interessante? Eu e minha esposa, nós tínhamos feito um propósito com Deus. Qual que era o propósito? De buscar a Deus no monte. Independentemente do cansaço, independentemente da chuva, independentemente da distância, se tinha dinheiro para gasolina, se não tinha, nós dávamos um jeito de cumprir a nossa promessa. Nós falamos, Senhor, nós vamos te buscar, nós vamos no teu santo monte te adorar, nós vamos buscar a tua presença. E nós fizemos isso e nós obtivemos o resultado daquilo que nós pedimos a Deus. Por quê? Porque nós o adoramos, nós o exaltamos e eu quero que você entenda, tudo que Deus fizer para a sua vida precisa se tornar um testemunho, porque tudo que Deus faz na nossa vida é para a honra e glória do nome dele. hoje você está ouvindo esse testemunho que eu estou te contando e isso está glorificando o nome de Deus. E é isso que você precisa entender, tudo que você pedir a Deus precisa trazer a honra e a glória ao nome de Deus. As coisas que você pede para Deus não é só para o teu prazer, é para que o nome de Deus seja glorificado. Então, tudo que você pedir, peça dentro daquilo que você entende, dentro daquilo que você compreendeu da parte de Deus, que aquilo também faz parte da vontade dele para a sua vida. Porque precisa estar, você precisa estar alinhado com o seu coração ao coração de Deus. O seu coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. Você precisa se colocar diante de Deus crendo que você vai receber aquilo que você pede para Deus, mas o Senhor te pede algo em troca. Intimidade, oração, entrega em espírito e em verdade. Quando você buscar a Deus de todo o teu coração, você amar a Deus sobre todas as coisas e você aplicar a fé, você vai ver que as coisas vão ter resultado na sua vida. Assim como aconteceu com essa mulher, também vai acontecer na sua vida, porque você, eu declaro sobre a tua vida nessa hora, que a tua fé está sendo ativada. Eu declaro sobre a tua vida que a tua fé está sendo restaurada, renovada. Eu declaro sobre a tua vida que a partir de hoje, a partir de hoje, você não vai duvidar mais daquilo que você vem pedindo para Deus. Você não vai duvidar e você vai ter coragem, ousadia, de dar o teu passo de fé para você ter resultado daquilo que você vem pedindo a Deus. Eu declaro que você viverá o extraordinário de Deus. Eu declaro que você vai se aproximar de Deus de uma maneira tão gloriosa. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai te envolver de uma maneira que você vai sentir um desejo ardente no coração de adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. E você pode ter certeza que essa declaração vai surgir, vai surtir efeito na sua vida porque você está crendo nessa declaração. Precisa ter fé e a sua fé já começa a ser ativada agora. Crendo nesse decreto que eu lancei sobre a tua vida. é um decreto de honra, é um decreto de glória que vem sobre a tua casa, sobre a tua família para que o extraordinário de Deus possa te alcançar de uma maneira extraordinária. E eu quero te dizer uma coisa, eu sei que muitas vezes o inimigo ele vai trabalhar de uma maneira para tentar te convencer de que Deus não te responde, de que aquilo que você está pedindo para ele, ele não está te ouvindo, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus está ouvindo a sua oração e Deus está respondendo a sua oração. Sabe por quê? Porque ele está vendo que o desejo no teu coração é de honrar e glorificar o nome dele. Amém? Eu espero ter te ajudado com isso e eu quero, antes de finalizar isso, eu quero te dizer uma coisa muito importante. A palavra de Deus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus e fé sem obras ela é vazia. Mas o que seria essas obras? Seria o passo de fé que você dá. Olha o que Deus falou para mim e para minha esposa, o Senhor vai executar o projeto. Nós não tínhamos dinheiro para o projeto, mas nós fomos lá e fizemos o projeto, ainda que a gente não tinha dinheiro na época para construir a nossa casa, mas a gente teve fé que se a gente fizer o que Deus falou, a gente ia ter resposta de Deus para a nossa vida e a gente foi lá e fez, deu o nosso passo de fé. Mas aí é o grande segredo. a gente teve uma promessa de Deus que veio por intermédio de um profeta. Você tem que saber o ambiente que você frequenta, porque o ambiente que você frequenta pode ativar o sobrenatural de Deus em tua vida. Então, se você está afastado do caminho do Senhor, da presença de Deus, eu peço para que você volte aos caminhos de Cristo para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Lembra o que Jesus diz? Bem-aventurados os que creem sem ver. Por que que bem-aventurados? Porque eles viverão aquilo que ninguém viverá. Sabe por quê? Porque você faz aquilo que ninguém é capaz de fazer, que é crer no sobrenatural de Deus na sua vida. E chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu espero que você entenda que a fé é aquilo que vai mover você para obter o resultado daquilo que você vem pedindo a Deus. Só que a fé ela depende de passos de fé, ela depende de obras, porque sem obras a fé ela é considerada vazia. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Então busque a Deus em fé, busque o que você quer com fé, peça para Deus com fé, ativando a sua fé e tenho certeza que você obterá a resposta da parte de Deus. E algo que eu deixei para o final só para você que realmente está querendo buscar a Deus em espírito e verdade. Sabe como você faz para alimentar a tua fé? A palavra de Deus vai dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então busca ouvir mais a palavra de Deus e a tua fé vai ser alimentada e você verá que você vai ter você vai crer mais você vai ter uma energia espiritual favorável para que você tenha uma fé ativada de uma maneira extraordinária para que você possa romper o extraordinário de Deus na sua vida. Palavra de Deus é o que alimenta a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe. de Deus Amém? 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 Obrigado.